E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey e bora lá então estar aqui e continuar nossa campanha. Bom, no último vídeo teve muitos babados aí na história, né? E nesse vídeo então daremos continuidade à história. Tá dando... acho que vai dar pra gente seguir a história basicamente agora sem parar, né? Talvez, não sei. Enfim, vamos vir aqui pra Elpenor na Fósseida para concluir essa missão e depois a gente já vai vir pra cá. Sobre visões e visionários. Tá, temos duas coisas, né, para fazer, tipo... Vamos lá. Você não consegue viajar rápido, será? Ok, já estamos do lado já da missão. Um pouquinho demorado, hein, pra chegar nos lugares. Ah, tem uma doca aqui. Vamos parar na doca. Estar velas, agora! Vamos atracar nesse lugar. Ok, aqui já tem uma... uma sincronia pra gente fazer. Vamos aproveitar e fazer, né? Por que não? Vai ter um negócio diferente aqui. O que que é isso? Eu não sei. Nega esse símbolo azul. Me lembro das histórias da Mater sobre o Kirai e as Guerras Sagradas. Será que ela já veio aqui? Deixa eu ver. Parece pura balela. Que incrível. Isso soa quase bom demais pra ser verdade. Não tente me enganar, comerciante. Pelos deuses! Eu jamais faria uma coisa dessas. Sempre me disponho a gastar algumas drachmas, se o preço for justo. Não tenho interesse em drachmas. A única moeda que aceito é o oricalco. Nunca ouvi falar disso. Poucos ouviram, felizmente. É um metal precioso de um tempo muito anterior ao nosso. Ele tem propriedades que Sargon considera... atraentes. O que você vende? Por que não drachmas? Onde posso obter oricalcos? O que exatamente você vende? Muitas coisas, amiga. Muitas coisas. Tenho armas, armaduras, vestimentas modernas e acessórios para você, seus amigos e até mesmo seu navio. Que tipo de comerciante não aceita drachmas? O tipo que se interessa por formas de pagamento mais raras e valiosas. Diga-me onde encontrar oricalco. Você pode encontrá-lo em todo o mundo grego se souber onde procurar. E pode consultar trabalhos especiais no quadro de mensagens. Sargon não é o único que lida com oricalco. Me mostra o que tem. Certo. Vejamos o que você tem a oferecer. Oikos dos Olímpicos. Complete missões diárias e contratos de guerras específicos ou contratos de recompensa para obter mais fragmentos de oricalco. Você pode negociá-los com Sargon por itens épicos ou lendários. Ou deixar que os deuses decidam com um presente olímpico. Fácil, vá pra cá. mtou, chega com o esqueleto ebre-se. Fácil, vá a peça. A tocada da fungera, voce e anotaça para obter mais fragmentos. Vocês podem gostar de alcançar-se. A CIDADE NO BRASIL Vou te ensinar! Ah, Mistius Como foi em Negaris? O lobo está morto Excelente A quantia é total, como prometido Achou que eu fosse barganhar? Ora vamos, Cassandra Não é todo dia que mandou alguém matar o próprio pai? Mas ele não era seu pai de verdade Era? Por que queria Nicolaus morto? Como você sabia sobre Nicolaus? Pouco importa, você merece morrer Por que você queria? Nossa, os dois ali são bem interessantes Vamos com o primeiro Por que você me mandou matar Nicolaus? Porque eu sabia que conseguiria Ah, porque ele Porque ele era brilhante Teria tomado Atenas em um mês Dois no máximo E Stentor não tem a genialidade do lobo Você queria salvar Atenas? Não há lucro em guerras rápidas Eu sei, eu sei É muito o que digerir de uma vez só Venha Meu pai talvez esteja vivo Minha mãe ainda está viva Não vou lhe dizer Ele mencionou minha mãe Ela ainda está viva Mas não por muito tempo Do que está falando? Que você me trará a cabeça dela, é claro Você enlouqueceu de vez? Você matou o homem que a criou por um saco de moedas Eu só presumi que desejasse a morte de sua família tanto quanto eu Malaca! Acha que pode brincar comigo? Arranca o sua língua fora Que decepcionante Nossa senhora Ok, deixa eu tirar o escudo desse trouxa Não consigo Ah, mentira É melhor sair daqui Isso vai ser bom Ok, um x1 agora O manifesto de um navio Elpenor vende armas tanto para Atenas como para Esparta Ele não quer que essa guerra acabe Elpenor está atrás de uma mulher Quem ele quer nas mãos imundas dele agora? Tapiro para Elpenor Elpenor correlação a sua busca pela mulher Se tem alguém que possa saber o seu paradeiro Seria aquela sacerdotisa louca no santuário de Asclepion Eu mesmo iria Mas ela me dá arrepios Com carinho Antonide Mensagem de Elpenor Pessoas bem traiçoeiras O apesar do Elpenor O apesar do Elpenor O apesar do Elpenor Se tem alguém que possa se recuperar O Elpenor O que está acontecendo? O Elpenor Atenas como para o Elpenor O Elpenor O Elpenor O Elpenor O Elpenor O Elpenor Algumas dessas missões E aí ele fale, talvez Ok, minha esperança dele estar aqui por perto Foi por água abaixo Agora eu não sei, talvez a gente tem que tentar E fazer das missões Pra ver se aparece ele Vamos ver essa missão aqui Se ela for principal, a gente faz, né? Se não, não Qual o seu problema? Com o que eu não tenho Alguma porra de encrenca Tenho o oráculo, depois o mar E não quero nem começar sobre a tripulação Você está lidando com a oráculo? Aqui é bem longe de Delfos Eu lidava E o que faço ou fazia não é da porra da sua conta Não estou atrás de mercenários Se preciso de algo, é dos deuses Eu sou uma deusa ou riso a tudo você mesmo? Precisa de um deus? Eu já sou quase isso Ah, você tem espírito Sabe vender seu peixe Isso eu reconheço E quem é você? Capitã Gellon, do Dente de Tubarão Dente de Tubarão é o barco? Por acaso tem o cara de um pescador? É um navio, não um barco Malaca, vim ver se você precisa de ajuda Foda-se, ninguém te pediu isso Você quer saber? Foda-se Ah, desculpa Tem sido um dia ruim Eu terminei meus negócios com o oráculo E eu devia encontrar meu navio aqui Mas não há nenhuma porra de sinal deles E eu estou aqui desde ontem Por que você foi ver a oráculo? O que você veio fazer aqui? Você queria conselhos da oráculo? Dela? Não, porra O ar da minha bunda daria conselhos melhores E por que a procurou? Fizemos um acordo Acho que não faz mal te contar Ela me diz de onde os peregrinos estão vindo Então eu faço transporte para a jornada deles E eu e ela dividimos o ganho Então você está me dizendo que a oráculo tem intuição divina Sobre de onde os peregrinos virão? Porra, nunca Ela pergunta aos fiéis sobre a movimentação nos portos E depois me fala Só Nossa, mano Eu não estou gostando dessa menina A voz dela é horrível A dublagem dela é horrível no caso Tenho negócios por tudo E agora o negócio é onde está o meu navio Onde está o dente de tubarão? Eu não estaria nessa porra de lugar se soubesse Olha isso, mano Que exagero de palavrão Onde a tripulação devia estar? Eu me despedi da minha garota geek Peregrinos encalham nas águas rasas aqui E a gente meio que ajuda Ah, sua garota? Sim, melhor ajudante que já tive e mais Olha, acho meu navio e a geek pode ser Eu pago Descobrirei o que aconteceu e os trarei de volta Você sabe onde eles podem ter ido? A costa sudeste sempre rende bem Tem uma enseada lá para emboscar peregrinos ricos e perdidos Você é um pirata E daí se eu for, porra? Sou a pirata que está te pagando Mas bom, não sou pirata sempre É meio que um passatempo Um passatempo? A tripulação não se amultinou e desapareceu? Não com minha geek no leme E eles nem receberam a parte deles da última viagem Eles não iriam embora sem receber Descreva a geek Ela é linda É sim Ela beija como o verão A primeira vez que eu a vi Eu queria devorar ela todinha Isso não ajuda Tá, tá Ela tem cabelos negros e um bracelete precioso que dei para ela Não sai do braço dela Vou achá-los e trazê-los aqui assim que puder Foda-se, foda-se tudo Deuses, oráculos e principalmente vi... Marujos Tá, isso daqui é uma missão... É, secundária Não vamos fazê-lo então, né? Tá, como que a gente vai encontrar o cara agora? Será que ele é o... O líder daqui? Acho que não, né? A casa do líder O que a gente consegue fazer na casa do líder? Espero que não vejam que eu estou aqui Ah, tá Muita coisa dá pra fazer aqui Mas o que fazer aqui não vai me ajudar em nada A encontrar o cara lá É, mas o que eu vou rodar aqui pela cidade E ver se ele aparece, né? Se ele aparece lá, tipo Seu alvo está próximo, né? Mas se bem que aqui não é fósseida mais, né? Fósseida é aqui Não, aqui é fósseida, sim Meu, é gigante fósseida Ele pode não estar aqui mais, nesse... No porto Tá, eu falei que eu ia dar uma olhada aqui na... Encefalônia, vamos lá Mas aqui não vai ter nada não Tá, isso vai ser um problema Mas como é que a gente vai encontrar esse cara? Não é como se a gente tivesse a opção de... De falar com as pessoas, né? E ver se tem alguma... Se alguém se fala Onde que ele está É, pode ser... Nossa, verdade Pode ser que tenha alguma coisa escrita lá nos... Nos papéis que ele deu, né? Santuário de Asclepio Onde que é o Santuário de Asclepio? O que é um problema, a gente não sabe também A gente teria que olhar local por local E aí Casa de Visitas Minha mesa Pra mim Ginásio Acabamento dos Arqueiros Prometeu-lhe o nascimento da humanidade Cora de Delfos Casa da Pitya Ah... tem outro marcador, outro... ...sincroni ali TEMPLO DE ARTEMIS Este é um solo sagrado. Você não deve estar aqui. Ou vá embora ou me diga o que quer. Quem é você? Eu não quis ser rude. Então me dê umas respostas. Quem é você? Há quem me chame de portadora da águia, mas eu sou Cassandra para os amigos. Sou Daphne, líder das filhas de Ártemis. E você? Talvez seja exatamente quem eu estava procurando. E você procurava quem? Um guerreiro, um caçador. Alguém entre o nosso mundo e o dos deuses. Alguém à altura do desafio. Com uma descrição dessas, como eu não aceitaria? Tem um javali não muito longe daqui. Mate-o e me traga a pele dele. Quer que eu mate um porco? Não é um javali qualquer. Vamos ver se você está à altura do desafio. Mate-o e me traga a pele dele. Estarei esperando com sua recompensa. Não, não é um javali. Se você está a verdade, eu vou te ver. Na verdade, eu farei o seguinte. Como a gente vai demorar para encontrar esse cara. Então eu vou ter... Vou tentar encontrar ele em off. E aí, quando eu encontrar ele, eu inicio o próximo vídeo. Ou, sei lá. Dependendo do que acontecer. Mas, enfim. Então o próximo vídeo só vai ser quando eu conseguir encontrar ele. Se não, vai ser só os vídeos modos e eu fazendo as missões extras, né? Que aparentemente não tem tanta por agora. Na verdade, tem, né? Algumas. Enfim. Então é isso. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui já, então. Pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Cliquem em gostei dos seus sonhos, compartilhem suas redes sociais para ajudar. Não é de você no canal Aspeto de Tals. Deixe um comentário abaixo também se inscreva no canal também. Também não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de quando sair um vídeo novo aqui no canal. Então, pessoas, até a próxima. Falou! Falou!